Estamos aqui em uma das coberturas do box 150 da construtora tropical das 6, gente só resta uma, porque assim é um lugar encantador. Eu estou aqui com o corretor Diego Bessa, ele que fez vendas sensacionais e vai falar pra gente, Diego, por que essa cobertura é tão encantadora? Com esse espaço amplo, você vendeu, você sabe direitinho como explicar isso para as pessoas, né? Rosi, então, no mundo pós pandemia, cada vez mais as pessoas entenderam que ter um lar é de extrema importância e a gente ter uma qualidade de vida é muito importante. Então, Rosi, um dos grandes diferenciais dos projetos aqui do box 150 são exatamente o tamanho das varandas e a cobertura traz isso, né? Que são 30 metros de área, onde o cliente, o morador vai poder brincar com a arquitetura, fazendo um espaço gourmet, podendo pôr uma jacuzzi, cultivar uma hortifruta, por exemplo, criar seu pet. Então, eu atribuo o sucesso de vendas dessa cobertura exatamente por esse espaço e essa qualidade de vida que o morador vai ter. E esse espaço é sensacional, viu gente? Eu estou aqui sentindo essa brisa do mar. Com certeza, você vai se encantar com esse espaço. É só fazer uma visita e falar com o Diego Bessa, é claro, né Diego? Então, Rosi, exatamente. A gente ainda tem uma única unidade disponível. Então, se você tem interesse em adquirir essa cobertura do box 150, me chama lá no meu Instagram, arroba corretor Diego Bessa, que eu passo todas as informações para vocês.